Ooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooo Prosentlich, terapia-se Beleza, cara, vou passar domingo pra comer uma carbonada lá, cara. E aí, quem de vocês acha que vai levar essa pra casa? Cara, posso ser sensato com vocês? Novo Neymar. Não, não é Novo Neymar. É, o que? Nós temos dois goleiros aqui, cara? Hoje? Dois goleiros no gol, pá? Não, pô. Cara, é só... Nós temos um goleirão aqui, pô. E temos novelha. Ah, entendi, cara. Pessoal, vamos começar com a França, que vai iniciar as suas... Agora, Bolivão. Primeira cobrança. Quero o arco da banana. Quero o arco da banana. Tá ali a nossa barreira com o Itália, com a Itália, com a Itália e com a Itália. E vai te bater na trave. Vamos ver. Agora, o Ligold. Esse sabe o que faz. Esse sabe o que eu já mando lá na trave. Parte o bolivão. Gol! Golaça, hein? Parecendo o Zé Eduardo, cara. Agora, bolivão. Ai! Cara, eu vi a caída dela, hein? Eu vi a caída dela. Vamos ver, hein? Bolivote, cara. O Bolivote hoje tá inspirado. Que homem que é esse Bolivote. Que delícia de chute, cara. Você tá violento hoje, hein, Bolivote? Todas com perigo, cara. Dois golaços. Bolivote. Na destreza. Tranquilinho. Posturado. Partiu. Bolivote! Defesa do Caduzão. Essa vai pro Itália. Tô bem hoje, cara. Parabéns, cara. Eu acho que essa chuteira aqui fez a diferença, ó. Ó, bonito, hein? Agora, Pepe Little Goat. Partiu Pepe Little Goat. Ele disse pro outro, eu já guardo três. Vai guardar três, cara. Só se for no latão lá em cima lá, cara. Que vai guardar três, cara. Ó, é só ele jogar contra o Caduzão que ele treme, cara. O cara vai, faz os vídeos em dele no TikTok, lá no Instagram, lá arrebenta. Aí chega aqui. É gol! Que batida. Eu, Caduzão, avisa pra barreira aí que pode pular, cara. Não é proibido pular. Agora. Aí, aí você tá abusando, né, cara? Aí você tá abusando do Caduzão, né, cara? Do canto dele, assim não. Agora. Eu quero um arco da banana por fora do Novo Norte, cara. Para ali. Vamos lá. Partiu. Ai! Que batida, cara. Ô, você é alemão, Pepe? Ô, cara, eu tenho uma pequena desceninha. Cara, eu não sabia a nossa parede do Schumacher, cara. Ô, Pepe. Ó. Tá no rumo, sim, cara. Sou testemunha. Agora. Vai, Pepe. Por fora. Por fora, Pepe. Ai! Cara, só não fez o arco. Se faz o arco, acabou? Cara, um gol só. Golzinho feio, viu? Agora. Ele. O Pombo. Nossa, cara. Que péssimo. Pelo amor de Deus, cara. Tá envergonhando a Croácia. Croácia não joga mal assim, não, cara. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, hein. Agora. Pelo sorriso. Pelo menos um golzinho, cara. Por favor. Ah, não. Ô, caduzão. Sai do gol, cara. Sai do gol, ó. Você quem sabe. Agora. Nossa, cara. Que coisa fácil. Ô, cara. Sinceramente. Ô, não teve um arco da banana, certo? Não teve uma trivelinha. Não teve criatividade. Não teve nada, cara. Não teve nada, cara. Ah, horrível. Horrível. Ô, Jogabaete. Ô, Sorriso não fez nada ainda que ia jogar x1 contra você. O que você acha de ser, cara? Cara, eu acho que ele tem que vir x1. E eu, eu, cara, eu acho que pelo menos um aguardo. O Zézão tá me treinando nas fotos. Ah, então. Se o Zézão te treinou, então sai gol, cara. Agora. Meu Deus! Cara, que arco da banana lindo, cara. Cara, que batida maravilhosa. Eu te bato. Deu! É, aí o Caduzão já cantou a música já, cara. Vamos lá, hein. Vamos ver, hein. Ai, 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 ai. Essa aí, cara. Eu já ia gritar gol, cara. Que cobrança linda. Esse aqui é a Eurocopa das Faltas, galera. Agora. Partiu. Bateu! É gol! Já fiz, hein. Agora não vou guardar mais, não. Cara, que delícia de chute, cara. Agora. Aí, cara. Aí foi no meio. Tá bom, cara. Fiz um gol. O importante é fazer um. Porque dois não faz. Agora, Novo Nói. Pode ir, Novo Nói? Novo Nói. Mateusão. Camisa 4. O time do Novo Neymar. Partiu, bateu. Deu o passo pro Pepe ali. Vai. Parte bateu. Agora, Novo Nói. É gol! Boa legítimo, cara. Boa legítimo. Papo, papo. Papo, papo, papo. Agora, Novo Nói bateu. E agora, aquele momento ímpar do vídeo. É o momento de Novo Neymar. Novo Neymar. Arco. Confiança. Partiu. Novo Neymar bateu. Olha, tem que ser igual o Pepe, cara. Tem que ser igual o Pepe. Bateu na Alemanha. Ele em Portugal, bateu na Alemanha. Sabe que essa é a final? Partiu. Agora. O que o Pepe fez pra você, Novo Neymar? Cadê o arco da banana? Amor de Deus, cara. Mete o arco, Novo Neymar. Cala a boca deles. Partiu, Novo Neymar! É ali, ó. Tem técnica, tem a destreza. Novo Neymar. Olha ali, ó. Onde tá o sorriso, ele em semente, o arco da banana ali com curva. Tá? Agora. Partiu. Gol! Novo Neymar. Todo mundo pegou só o Sorriso que não, cara. Só o Sorriso que não pegou, cara. Agora, Novo Neymar. Vai, de novo. Olha! Que menino lindo. Agora, Grismanzinho. Olha, Grismanzinho. Eu te dei a dica, cara. Corre o terceiro homem e vai. Olha lá! O que eu te disse, cara? Eu falei, cara. A tolda. Cara, só o Sorriso que não pegou, cara. Agora. Ai, não. Aí você já tirou o arco, cara. Será que é tão difícil fazer o arco da banana, cara? Cinco anos aprendendo comigo aqui, não aprendeu? Nossa, que delícia, cara. Que golaço. O que falta linda, cara. Basta do mesmo jeito que ele acha que você vai bater no canto dele. Vamos ver, hein? Ai, delícia de chute. Aladdin. Ai! Delícia, Ladson. Que maravilhoso, cara. A Ladson, reizinho do X1. Depois de Novo Neymar. Ai! Eu vi o arco dela, cara. Só faltou aquela caidinha. Aquela caidinha, sabe? Vamos lá, hein? Tá o caduzão lá, ó. Vou te bater! Ah, Novo Neymar. Agora foi cima do Novo Neymar, cara. Vamos lá, hein? A Ladson. Ai! Olha lá, Ladson. Cara, antigamente você metia caixa, cara. O que eu tô aqui hoje tá no animador, né? Então eu gosto de fazer coisa difícil. Então pega essa aqui. Se eu não quiser me enxergar, Ladson, dá assim mesmo. Ô, tá, o Gério tá editando aqui. Ele vai deixar essa parte, então vai cortar. Não vai, então. Vai. Vai, quer ver? Ô, Gério, não corta. Ele disse, não corta. Ó, o gigante lá, botou aqui pra trabalhar, cara. Agora, a Ladson. A Ladson. Ai! Bully Gold. Bully Gold. Na sua destreza. Partiu Bully, 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 Bully. Ah, Bully aí. Ô, Bully. Os primeiros chutes foram uma maravilha. Agora você voltou ao normal, cara. Bully Gold. Arco da banana em cima da Ladson ali, ó. Ah! Cara, eu quero as duas primeiras do lado de cá. E a última no canto daquele ruim ali, ó. Agora, Pepe Lira, o alemão. Peke Bauer. Pepe & Bauer. Bota replay aí, ô. Ô, Gério. Bota replay pra nós aí, cara. Pô, a barreira não correu. É isso mesmo que não precisa, cara. Ô, Loco, Pepe. Essa aí foi deliciosa, hein? Agora, pra fazer história. Agora, Pepe Lira ou Gold. Guiagol! Você não quer? Tô feio mesmo, cara. Vem. Agora, Sorri Gold. Ai! Que delícia, cara. Ô, cuidado, hein? Ele tá bravo. Ai! Agora. Por cima, sorriso. Por cima. Eu vou bater sério, produtor. Ô, e aí, cara? Cara, ele entrou ali, cara. Eu tentei que ele relou aqui agora. Ô, vamos ver, cara. O quê? É o arco, Zezão? O outro. Igual do Zezão, que é o dia lá, aqui, ó. Por fora, por fora. Mete o arco por fora. Ai! Faltou força, cara. Faltou feijão pra ti. Ô, agora. Errou! Agora. Ai, 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 giga. Tá decepcionado comigo, cara. Seu papai vai assistir esse vídeo pra falar, onde foi que eu errei, cara? Onde foi que eu errei? Agora, no vulné, eu ensinei pra ele, galera. Olha lá! Eu disse, cara. É a fatiada do produtor. Eu ensinei. Ô, ele fez gol e você não. Ele fez um gol e você não fez nenhum. Mano, mas mais força, cara. Bota a energia nesse daí. Bota a energia que você tem. Toda a energia. O cara do Zezão tá até o irmão, ó. Tá igual você. Isso. Ô, vai mais por baixo. Novo Neymarzinho. Esse sim. Reizinho do X1. Parte o novo Neymar! Gostei, novo Ney. Gostei da criatividade. Novo Neyzinho. Reizinho do X1. Parte o novo Ney. Novo Ney! Não! Cara, que arco. Vem, vem, vem. De novo o novo Ney. Da mesma forma. Da mesma maneira. Partiu o novo Ney. Aí não. Aí o cara do Zezão foi nela. E defesa do cara de... Ô, novo Ney. O que você achou desse golácio teu aí? Agora. Grismãozinho. Grismalindo. Ai, só foi... Ah, não. Bonito. Perfeito, cara. Lindo. Modelo. Ele mesmo. Grismãozinho. Ah, cara. Ó, foi um gol horroroso, cara. É, acabou a barreira. A barreira não é com medo das bolas. A barreira não quer levar bolada. Ah, não. O que o povo tem aí, gente, sobre isso aí, cara? Cara, o gol feio é importante fazer gol, né? O importante fazer gol bom é o sorriso que nada fez, cara. Você tá vendo. Olha lá, você não fez nada, cara. Até agora. Eu lembro que o Pepe e o sorriso encheu o pé ninho. Não, mas... Eu lembro. Sabe se eu esqueço? Não, não esqueço, não. E aí, Ladson? Ô, você gastou um vídeo, cara. Gastou um chute. Agora, Ladson. Olha o que eu dou a banana aí embaixo, ó. Ficando do novo na área, ó. Ah, e é isso aí, barreira. Eu tava no lugar certo. Agora. Olha, Ladson. Nada a ver. Nenhum gol, nada, cara. É, hoje eu tô bem, não. Tô mal, mas... Você não ganharia a Eurocopa, cara. Vamos pro próximo vídeo, que o Itália tá uma bosta.